Então, hoje eu vim compartilhar, falar com elas a respeito das tendências do empreendedorismo do futuro para as empreendedoras. Com esse pop realmente nas novas tendências, oportunidades, o que a mulher precisa buscar enquanto empreendedora, enquanto dona dos seus negócios, como oportunidades, o que ela precisa ver daqui a uns 10, 5 anos para o negócio dela. E aí também a gente traz a parte do planejamento, definição de estratégias, de ações, para implementar já na atividade dela e trazer aí mais resultados. Então, esse olhar realmente para a empreendedora com esse novo posicionamento dentro do mercado. Você acha que as mídias digitais hoje não podem ser deixadas de lado quando você está trabalhando em qualquer empreendimento, qualquer tamanho, digamos? Não só mídias, tudo que se refere à parte das tecnologias como um todo. É uma tendência, na verdade. Então, a mulher estar, a empreendedora estar dentro do digital é algo importante. Quando eu falo digital, não só de redes sociais, mas estar com o teu negócio dentro, estar ali de repente com o e-commerce, com o site. É uma tendência e é algo que ela tem que se profissionalizar e estar buscando esse conhecimento para cada vez mais estar aí gerando uma economia para o negócio. Sim, foi muito enriquecedor, foi um divisor de águas para mim hoje. Eu sempre estou em busca de conhecimentos, como sempre, em todos os cursos eu estou. Por isso que eu sou cobrando hoje, está aí esse crescimento nas empresas, porque a gente sempre tem que estar em busca. E hoje eu saio daqui com mais novidades para a minha empresa. E sim, eu vou crescer, porque hoje sim eu aprendi muita coisa na questão do Instagram. E eu falo para você, Diva, sempre busque conhecimento, sempre participe de cursos, como hoje aqui na sala do empreendedor, aqui no Centro de Cultura, em Caxias Maranhão. E eu convido você, para todos os cursos que tiver, você vir. Porque quando você busca conhecimento, você tem possibilidade na sua empresa e o Crescimento 2024 já está marcado. Eu estou lá no 2024 já. A partir de hoje, saio daqui com muito mais novidade para a minha empresa. Hoje foi uma manhã de muito conhecimento, muito aprendizado e super útil, pois as meninas que apresentam são praticamente especialistas no que fazem e ajudam muito. É muito gratificante estar aqui, tanto com elas e aprendendo cada dia um pouco mais. Hoje é de grande importância a gente comentar com as mulheres empreendedoras sobre o investimento na comunicação. Para você vender, você tem que saber comunicar com o seu público. E hoje foi tratado sobre isso também, sobre autoconhecimento, de se conhecer e saber ter autoconfiança. O conhecimento é bem lindo. Tem coisas que eu aprendi hoje que eu não sabia. E já tem outras que praticamente é o que eu faço. E também serviu como puxão de orelha. Ultimamente, quem me conhece, que é o meu Instagram do Valoroma, eu estou um pouquinho sumida. Então, vem puxando a orelha para poder retornar, levantar novamente. Todo mundo tem altos e baixos, ultimamente eu estava um pouquinho baixa, mas isso serviu muito como apoio, como estímulo para voltar à ativa novamente. E sim, é uma oficina bastante proveitosa, com dicas inovadoras já para 2024, principalmente na área da mídia e o protagonismo feminino. Então, vem agregar muito valor para nós, da associação, que 80% do nosso público é mulheres. Então, é de grande relevância para nós. Você já tem uma presença nas redes sociais? Já fazem venda também pelas redes sociais? Sim, a gente já consegue fazer as vendas pelas redes sociais. A gente tem o Instagram bem movimentado todos os dias. Nós temos aquele planejamento diário, inclusive a gente ministra as oficinas e vai passando passo a passo para o cliente, para ele estar observando como que é... O nosso público está observando todo o nosso movimento. Os nossos planejamentos também, a gente tem aquele cuidado de estar repassando diariamente para eles.